Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana, várias pessoas mandaram aqui mensagem aqui pra clínica pra perguntar Doutor, isso aqui é verdade? Essa semana, uma reportagem, o pessoal falando que a menina quase ficou cega, perdeu o globo ocular quase por causa de uma sinusite. Doutor, isso é possível? Sim, é possível. Nós temos os maxilares aqui, ó, os seios maxilares, os frontal e o esfenoidal. Então, essa região aqui, ela é oca, tá bom? São nossas caixas acústicas da face. Então, quando você vibra aqui a corda vocal, sai o som aqui na caixa. Quando você tem uma sinusite e não se importa, você vai deixando, achando que a sinusite é daquele jeito mesmo, aquela sinusite pode agudizar e ela pode tanto voltar no ouvido da infecção de ouvido, pode pingar na garganta da infecção de garganta, pode voltar aqui pelo canal lacrimal, pode causar uma conjuntivite, tá bom? E ela pode realmente, pelo osso aqui, causar problemas nas órbitas. Qual que é o grande problema quando ela cai aqui na órbita, gente? Não tem proteção para o cérebro, isso pode causar uma meningite. Então, sinusite é sério, sinusite tem tratamento. Se você acha que tem uma sinusite que é assim mesmo, que ela está crônica, procure tratamento. Sinusite tem tratamento, não dê se mole, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até mais.